A justiça vai andar perante ele. Recentemente, deveria usar a expressão yeler, que é mais combinando com a conjugação no masculino e no tempo que está aqui. Mas, na verdade, para entender isso, vamos entender melhor baseado no outro versículo que fala Bakshu Panay, procure a minha face. Na verdade, Panay, face, vem de prímio, do íntimo, do coração. Que existe aquele elemento fogo da alma divina do coração. Existe o lado externo e o lado interno. O lado externo do coração quer dizer aquela emoção, aquela empolgação que vem através da reflexão, da conexão, que a pessoa pensa a grandeza de Hashem e reflete nisso, e ela acaba gerando um sentimento de amor, por exemplo, como fogo e tal. Isso é o chamado externo do coração. Primiuta leva o íntimo do coração, é aquele ponto íntimo do coração que é acima da compreensão. Não é que você pensou e você chegou a uma conclusão. Não, é acima de algo que a pessoa pode pensar, é acima de estar acima disso. Como está escrito, Das profundezas eu te chamo, Deus, da profundeza do coração. Um exemplo para a gente entender isso, nas coisas do mundo. Existem alguns assuntos do mundo que são tão fortes, a saúde da pessoa, a vida da pessoa, coisas que tocam tanto nele, que às vezes ele faz coisas e fala frases sem sentido, sem lógica, porque tocou nesse assunto que é acima da lógica. A conexão que ele tem com aquilo é muito essencial. A gente sabe que Zê, Leoma, Zê, tudo tem de um lado, tem de outro. Igual como tem materialmente, a pessoa tem essa conexão muito forte com aquele assunto, a ponto dela falar besteiras, coisas ilógicas por causa disso. Isso também existe espiritualmente, no trabalho do coração, esse ponto íntimo do coração que não é para um ponto que você refletiu e chegou a Hashem é bom. Não, é um ponto de conexão com Deus que é acima da lógica. Acima do dar dessa consciência que está ligada aos sentimentos que são gerados através da reflexão. E sim o quê? É algo acima da lógica, é algo que vem brilhando da formação superior de Deus e está ali na minha alma. É a faísca divina que todo judeu tem. É um ponto essencial. Às vezes não todo mundo consegue revelar isso, sentir isso, mas todo mundo tem. Mas não sempre a gente consegue revelar isso no coração, esse lado íntimo. Por quê? Porque isso aqui está preso, está em Galuta, está preso dentro dele. Veja a ver, como a gente falou, os seus exilados. É o chamado Galuta Shekinah. A Shekinah, a presença divina, está presa. Como assim? Cada um de nós tem a faísca divina dentro de si, tem Deus dentro dele. E nem sempre a gente sente isso tão forte. É exatamente isso que é chamado. A Shekinah está presa. A faísca divina da alma da pessoa, acaba que ela está em Galuta, em exílio. Qual o motivo? Como está explicado, Galula é Bavela, Shekinah é Maeme. Quando o povo que você foi para Bavela, a Shekinah foi junto. Foi para outro lugar, a Shekinah foi junto. Ou seja, quando eu desço e boto o íntimo do meu coração, eu rebaixo essa minha força gigantesca para algo negativo, para algo do mundo, chamadas vestimentas sujas, prazeres do mundo, etc. Seria o Bavela, a Babilônia, aquela bagunça. Então, eu estou pegando aquela força gigantesca, a minha vontade, a mão íntima, e me colocando nisso. Isso é comparado a uma orla, como um prepulso que cobre o brito milá. A mesma coisa que eu estou cobrindo esse o íntimo do meu coração com coisas que não são espirituais, que não são boas. E o ponto íntimo do coração, sobre isso a gente fala, o maltêmetro, a devação, a fazer brito milá no prepulso do coração. Como existe o prepulso do órgão genital, existe também o prepulso do coração, o modo de falar. Igual no brito milá, a gente sabe que existe a milá, que é o corte mais geral, e existe a priá, que é uma pelezinha mais fina. Existe a pele mais grossa e a pele mais fina. No coração também existem prazeres grossos e coisas mais gerais que a pessoa tem que fazer o brito milá. Existe a priá, que é o detalhezinho, o mais sensível. E a lei diz que se a pessoa fez a milá, mas não fez a priá, se ela tirou a casca mais grossa, mas não tirou a pelezinha mais fina, é como se não tivesse feito o brito milá. Como assim? Se fosse falando espiritualmente, ela tirou aquela primeira casca, mas ainda não revelou o coração. Então é igual, não tivesse feito o brito milá, continuou preso, o ponto divino dele, numa sacola. Quer dizer, ele não tá se vestindo ali, ele tá preso ali, fechado numa sacola, sem dar pra se manifestar o ponto divino que ele tem. Ah, mas eu já tirei aquela primeira casca grossa, é verdade. Mas se ainda tá fechado numa sacola, não dá pra ver. Então o ponto divino dele continua oculto. Agora, sobre essa aí a questão que a gente fala que vocês vão fazer brito milá no coração de vocês, vocês vão fazer, o mal tem, vocês mesmos vão fazer. Tirar a parte mais grossa, a gente que faz. Mas pra tirar a casca mais fina, isso é uma coisa muito difícil da pessoa fazer. Sobre isso a gente fala com Tigamashiar, que a Shem vai fazer brito milá no nosso coração, pra você amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, pela tua vida. O que quer dizer? Porque a Shem é a tua vida mesmo, não botar o sentido da vida em outras coisas. Como a gente falou, é o amor do íntimo, do profundo do coração, do ponto mais essencial, acima da lógica. Por isso tá escrito que Mashiach vem em Be'eser Hadat, quando a pessoa não estiver pensando, como assim? É uma coisa acima da lógica. Mas a maioria do povo de Sê vai estar distante dessa conexão e Mashiach vai vir e revelar esse ponto da alma. Essa revelação do ponto íntimo da alma, essa saída da Shem, do exílio e os seus prisioneiros pra sempre, a faísca particular que cada judeu tem também vai sair, da Galú, do exílio, da Shviá. E isso pode acontecer por um momento na reza. É verdade que quando Mashiach chegar vai ser a verdadeira revelação desse ponto essencial, mas na reza isso já acontece por um momento. Na reza isso pode chegar a acontecer que o ponto íntimo do coração, eu quero me grudar em a Shem, eu tenho uma vontade gigantesca da minha vida ser ligada com a Shem. Então isso também é chamado de Eseh Hadat, tirar a consciência, não pensar como assim, acima da lógica, acima da reflexão. Isso é um presente que Deus dá da pessoa, uma luz que Deus dá. E a Ere, Shem para a Veleca, como tá escrito, que a Shem faz o brito milau, ou seja, a Shem de vez em quando dá esse presente da gente sentir isso um pouquinho na reza. Só que a gente sabe que todo despertar de cima depende do despertar de baixo. Precisa do Alatman, que é chamado de elevação, do Kli, das águas femininas, do receptor. Como os nossos sábios falam, uma gota não desce sem antes subir algo, evapora a água e depois vem a chuva. Então como é que você vai causar que a Shem te dê esse presente de tirar a casca mais fina de te revelar o ponto íntimo do teu coração? Então a pessoa tem que fazer a parte dela, tem que começar tirando a parte grossa e tentar tirar também a parte fina que tá cobrindo o íntimo do coração, de despertar o amor a Shem, tirar o galo dos prazeres do mundo e entregar pra vida de Shem. Como é que a pessoa faz isso? Como é que a pessoa entrega a sua vida pra Deus? Através de que ela dá tzedakah pra Deus. Do dinheiro dela, o dinheiro dela é a vida dela. A pessoa luta, a pessoa acorda, ela vive um dia inteiro, trabalha, faz um monte de coisa e ela pega aquilo ali, uma parte da vida dela e dá pra tzedakah. Principalmente uma pessoa que ela não tem muito dinheiro e tá apertada o momento e ela tá dando da vida dela, literalmente. Particularmente se a pessoa, ela vive do seu esforço, não que ela recebe o dinheiro de alguém. Então, não é possível que ela não se esforçou várias vezes com o íntimo do coração no trabalho. Na Parnassá, a gente coloca o nosso íntimo, como a gente sabe que é o costume do mundo nos negócios fazer assim. Quer dizer, não é o recomendado pela Torá, não é o correto, mas é o normal do mundo que as pessoas se colocam com todo o coração no trabalho. Então, nesse momento que eu pego desse esforço, não é o dinheiro que eu tô dando pra Deus. Eu tô dando da minha vida, do meu esforço pra Deus e ainda com alegria e bom coração. Então, na verdade, você tá resgatando a sua alma, o ponto íntimo da sua alma que tava engaluto, que tava preso na clipá, na casca mais grossa ou mais fina. Você tá agora liberando ela, como o versículo fala, de toda prisão, guarda teu coração. Mishmar é prisão. Como assim? Você tá tirando da prisão, resgatando através da tzedakah. Agora, que curioso, a palavra priá, que quer dizer cortar essa pele mais fina, também tem a mesma etimologia de priatrov, de pagar uma dívida. Quer dizer, você tava devendo, você tava submisso ao lado negativo, tava dominando no teu íntimo do coração. Através da tzedakah, você devolve, você paga essa dívida, você sai desse exílio e chega a redenção, chega ao ponto íntimo da tua alma revelado. Ai 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 Tchau, tchau.